Bish vs American! Cada aula a gente tem as principais diferenças do inglês britânico e americano. E a de hoje é muito legal. É a diferença de dizer fralda. Em inglês americano a gente diz diaper, 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 fralda. E em inglês britânico a gente diz nappy, nappy, fralda. Então você pode dizer diaper or nappy. Exemplo, American. The baby needs another diaper. O bebê precisa de uma outra fralda. British, the baby needs another nappy. O bebê precisa de outra fralda. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga. Clique no link, 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 no link. Obrigado.